Bem, é o seguinte, cara, a vida é longa e a memória é curta. Esse negócio de dizer que o Rio de Janeiro não tem um trabalho alternativo de rock é um papo curado. Então, tributo é inédito. Tributo é inédito. Então, é... 2001? 2002? Já não sei. Esse projeto, ele teve início lá na pizzaria, onde a gente se reunia toda segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês. Era isso, era mensal, né? Eu esqueci o nome da pizzaria, óbvio. Coca-Cola pra caralho, 2 milhões de sabores de pizza, e mais ou menos uns 40 delinquentes subversivos. A verdade teve uma história e uma lenda. De levar o som de cada banda pro público da outra banda. Isso que era o mais interessante do Tributo é inédito. Fora o nome que é sensacional. Os problemas. Tinha problema? Claro que tinha. Não lembro de nenhum. A gente não vivia um clima, assim, favorável a se construir nada na cultura. De um grupo de pessoas interessadas que faziam rock, que estavam no underground, porque sim, apenas. Mas, normalmente, o Tributo homenageia quem já está estabelecido, está consagrado. E esse é um movimento muito importante que aconteceu de valorização do ineditismo. Os 5 melhores CDs de 2003. Acho que eram de os 10. Os 10 melhores discos do ano de 2003. Cara, eu acho que eram os 5. É? Eu tô te conferindo isso. O Tributo foi, democratizou geograficamente o rock, sabe? Agora, por que que talvez ela não tenha ido adiante? Não foi nada errado com o Tributo ao inédito. Acho que, pelo contrário, deu super certo. É porque, realmente, o cenário não era propício. Que queria divulgar as modas independentes simplesmente pela paixão, pela arte, pela música, sem querer nada em troca. Era se divertir, porque, pô, tá mais isso pra isso, né? Pra diversão. Entrar no rock é pra se f***er e se divertir, né? É, porra. Onde é que é mesmo essa porra, hein? Caralho, que f***er, peraí, essa porra é qualquer porra que tá bom mesmo. Valeu.